E vem mais uma rodada do Campeonato Brasileiro por aí, o Atlético recomeça sua jornada agora pelo segundo turno da competição, recebendo São Paulo, a estreia no Campeonato Brasileiro não foi nada agradável, uma agulhada no Morumbi, agora Atlético e São Paulo se encontram numa posição até curiosa né, porque são times que tem boas equipes, são times que tem um potencial de uma briga ali no Campeonato Brasileiro, mas são times que estão em três competições, os dois estão na Copa do Brasil, São Paulo ganhou do América Mineiro, o Atlético empatou com o Flamengo, dois bons resultados, os dois estão no Campeonato Brasileiro, nessa parte de cima, o São Paulo quase saindo dessa primeira metade e o Atlético está mais consolidado ali no G6, enquanto o São Paulo está na Sul-Americana, o Atlético está na Libertadores, então olhando assim, são duas boas temporadas, querendo ou não, mas os times querem subir e ficar na posição mais alta possível, são dois times que vem sofrendo com desfalques também né, acho que todos os times nesse momento no Campeonato Brasileiro, eles vêm sofrendo com as ausências, vêm medindo a conta gota, qual jogador botar, qual jogador utilizar, o Filipão já falou sobre isso, o Sene falou sobre isso, então depende muito da gestão de grupo, depende muito de quem está disponível e eu vou botar uma sonora do Filipão para a gente ouvir e entender mais ou menos sobre essa questão, o Atlético recomeça esse turno, o Atlético recomeça o Campeonato Brasileiro pensando em brigar por título, o Atlético vai deixar longe da listinha ali de prioridades, botando tanto Copa Libertadores, que é o grande sonho do clube ganhar esse título e poder aí sim disputar o Mundial e a Copa do Brasil, que querendo ou não, faltam cinco jogos para o título, se a gente passar do Flamengo, obviamente ainda vai ter sempre final, mas querendo ou não, são cinco jogos, qual vai ser o futuro do Atlético no Campeonato Brasileiro, pelo menos como o Atlético vai lidar com a competição, vamos ouvir o Filipão? São Paulo e estudiantes, eu vou pensar muito nos estudiantes, São Paulo é brasileiro, graças a Deus já temos 31 pontos, a gente já está numa situação de respirar bem, então, mas eu tenho que pensar que eu já coloquei Fernandinho e Tiago Heleno, que não vindo jogando, Tiago há cinco, seis meses, Fernandinho há pouco tempo no grupo, em dois jogos seguidos, esses aí já podem pegar uma linha deles e ficar em casa dormindo, tem mais dois ou três, não sei se tem cartão, não, não vai ter, tem mais cartão Terence, três, então são três, tem mais dois ou três no mínimo, que já vem jogando há 15 jogos seguidos, então eu vou ter que também pensar dessa forma, não é porque eu não queira, eu quero brigar pelo brasileiro, quero brigar por uma colocação no brasileiro muito boa, mas o que fazer, cada três dias tem um jogo, quatro dias um jogo e os jogadores às vezes não conseguem aguentar, gostaria de colocar contra o São Paulo tudo o que pudesse de melhor possível, mas eu também tenho jogadores que conseguem dar uma condição à equipe do Atlético, mesmo que a gente não tenha quatro, cinco, seis jogadores que vem jogando, conseguem dar uma qualidade muito boa, acho que o São Paulo também deve fazer a mesma coisa, porque São Paulo joga na quarta-feira, joga amanhã, mas joga na quarta-feira com o Ceará, pela Sul-Americana, o Ceará é bem chato de jogar contra eles, então a gente vai, os técnicos do Brasil vão dançando conforme o ritmo e vamos ver o que a gente vai poder fazer. Eu acho que tem vários pontos interessantes nessa declaração do Filipão para a gente conversar e eu acho que logo no começo, quando ele fala que vai pensar no estudiante e no São Paulo vai ver o que dá para fazer, ele deixa claro, existe sim uma prioridade, existe sim uma competição que a gente vai dar mais atenção, mas trazendo essa discussão para o Campeonato Brasileiro, eu acho que o Campeonato Brasileiro está virando uma questão muito específica para todos os times que disputam o Campeonato Brasileiro, que o Campeonato Brasileiro ele não é mais o Campeonato de quem é melhor, o Campeonato Brasileiro não é mais o Campeonato de quem joga o melhor futebol, óbvio, você vai ter ali os times que tem o melhor elenco na parte de cima da tabela, mas o Campeonato Brasileiro virou prova do Enem, o Campeonato Brasileiro virou prova de concurso, quem está melhor preparado fisicamente e mentalmente para a competição vai levar, a gente tem um grande exemplo agora que foi o jogo contra o Botafogo, se você pegar jogador por jogador, o Atlético tinha mais time e ouso a dizer que bem mais time, mas qual foi o contexto que a gente encarou? um Atlético vindo de uma sequência absurda, o Botafogo já não está em três competições desde o começo da temporada, já que o Botafogo vem da Série B e não está em competição internacional, então tem essa vantagem, então fisicamente está de maneira superior, tendo mais sessões de treino ali junto ao seu treinador, está conseguindo ter mais tempo de descanso, de recuperação e mentalmente, querendo ou não, o Atlético está com a cabeça nas competições de mata-mata e o Botafogo não tem essa preocupação, porque já foi eliminada a Copa do Brasil e não disputa nenhuma competição internacional, então assim, a gente sempre fala que existem quatro elementos no futebol, técnico, tático, mental e físico. O mental e físico do Campeonato Brasileiro como um todo, ele vai priorizar quem não está em todas as competições, o próprio Diniz, que vem sendo exaltado como mágico Diniz, ele deixou bem claro que o Fluminense tem sim uma vantagem, o Fluminense que já foi eliminado da Libertadores e o Fluminense que já foi eliminado da Copa Sul-Americana, então a gente está falando de um calendário para o futebol brasileiro que basicamente prestigia quem? Os clubes que não conseguem ter sucesso nos primeiros meses da temporada, aí você vai conseguindo ali se dedicar ao Campeonato Brasileiro. Nesse jogo especificamente contra o São Paulo, o Atlético está ali de maneira muito paralela, eu acho que o Atlético tem um bom time, o São Paulo acho que depende até mais da sua base para formar um time alternativo, porque se a gente for discutir a questão de qualidade, o Atlético tem um bom time, o Atlético poderia brigar por um título brasileiro, mas se tivesse Fernandinho disputando, se tivesse Terange disputando, se tivesse enfim, todos esses nomes que são os principais nomes da equipe focados no Campeonato Brasileiro, mas se você me virar e falar que o Atlético precisa de montar um time alternativo e a partir daí pensar em fazer um turno de 45 pontos, eu acho difícil, eu acho provável. Isso também não tem que dizer que o Atlético tem que parar de brigar pelo Campeonato Brasileiro, parar de jogar sério o Campeonato Brasileiro, não. Tem que continuar pontuando o possível, mas em alguns contextos o time vai ser mais frágil do que se espera, porque vai estar cansado. O time vai ser mais frágil do que se espera, porque saiu de um desgaste emocional absurdo contra o Flamengo e vai ter outro desgaste emocional absurdo na quinta-feira contra estudiantes. Então assim, o Atlético hoje é um time desgastado, aí você pode olhar para o seu elenco como um todo, o Atlético investiu no elenco como um todo e pensar em Uri Ruela, e pensar em Matheus Felipe, e pensar em Matheus Fernandes, em Cittadini, sabe? Pensar em, daqui a pouco, um Eric, que eu acho que naturalmente o Fernandinho vai ser esse titular, pensar no Vitor Rocha, no Romulo, no Vitinho, quem sabe daqui a pouco no Marlos, no Vitor Bueno. O Atlético tem, ele, esses jogadores que a gente falou, pensando que o São Paulo também deve entrar com um time modificado, pode ganhar no São Paulo, assim como ganhou do Palmeiras, assim como ganhou do Bragantino, mas assim, será que esse time dá conta de um Atlético Mineiro? Será que esse time dá conta de um Flamengo? Vai entrar concentrado o suficiente para competir contra times superiores? Eu não tenho dúvida que o Romulo joga muita bola. Eu não tenho dúvida que o Vitor Rocha joga muita bola. Eu não tenho dúvida que, enfim, que o Vitinho joga muita bola, que o Cittadini é superimportante, que o Matheus Felipe é uma grata surpresa. Mas assim, eu também não posso dar uma demanda maior do que eles podem assumir. Mas olhando esse cenário, eu acho que o Campeonato Brasileiro pode ter uma utilidade. Para em alguns momentos específicos, o Filipão escalar o time titular e tentar consertar algumas situações que a gente vem observando em outras competições. Mas, todo mundo sabe, todos os times estão usando os jogos para consertar situações relevantes. Usar o Campeonato Brasileiro para potencializar um jogador ou outro. Para o Vitor Rocha contra o Estudiantes chegar na confiança porque fez um grande jogo contra o São Paulo. Para o Romulo chegar na confiança porque fez um grande jogo contra o São Paulo. Para a gente entender que a gente pode utilizar o Orejuela de alguma maneira. Então, o Campeonato Brasileiro não é caso perdido. Ele vai ter sua funcionalidade, a gente vai disputar, vai tentar ganhar o máximo. Mas o Filipão, para mim, ele foi muito claro. O Filipão, para mim, ele foi muito óbvio. Não tem como disputar três frentes, não tem como você manter um nível de competitividade de 70 jogos no ano. E quando a gente fala de 70 jogos no ano, a gente fala de 38 no Campeonato Brasileiro. O Palmeiras, bicampeão aí de Libertadores seguido, não chegou perto de ganhar o Campeonato Brasileiro nessas temporadas. Sabe? Então, assim, o Flamengo, quando ganhou lá Libertadores e Brasileiro, não estava na Copa do Brasil porque a gente tinha eliminado os caras. Então, a gente precisa entender um significado importante para o Atlético no Campeonato Brasileiro. Dar minutagem, dar jogo, botar jovem para jogar, testar a formação. E tudo isso é muito importante. Mas, hoje, se você me perguntar se o Campeonato Brasileiro é uma prioridade para o Atlético, eu confesso que eu não consigo dizer para você que é. Eu acho que da nossa linhagem ali, é a terceira competição.